Se que você pensa em me deixar E eu não vou te impedir Siga a tua estrela Todo caso eu digo que eu ficarei aqui Nesse mesmo lugar Só quem vai pode um dia voltar Então te esperarei Tanto alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Puxa a roxinha, vai, assim Acho que sei perder Acho que sei perder Mas e isso, é? Uma cera estrada Doventura Já não é preciso disfarçar Suas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Assim é claro, esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora é as palavras Que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Mariana Mariana E pode, hein? Vem assim Mas sim, é claro, esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora é as palavras Que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Até que alguém ocupa o seu lugar Até meu amigo que eu fiz aqui na festa O nome dele é Djalma Ó, Djalma Até Djalma Whisky, Djalma Pô, minha boca Djalma Tô toda ressecada Djalma Mais um sucesso Uma aventura Isso é bacana Chequinhos CDs O moral de Irará Fecha atenção nessa lenda Fecha atenção Tá legal A gente brigou Ou chorou Estamos de mão Hoje isso é coisa que acontece Com todo casal Que se ama Que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar culpado Do que aconteceu Se um dia você já errou Se hoje fui eu Então deixa a chama Do orgulho se apagar E desfaz E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Fazer amor chorando Ai, 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 ai Toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Uh, 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 uh Não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar culpado do que aconteceu Se um dia você já errou, se hoje fui eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito, a gente vive brigando Mas depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar Chorando Pra fazer amor chorando E desfaz essa mala Desfaz essa mala Pra fazer amor chorando Eu queria saber quem é o responsável pra esse menino O menino tá aqui, a gente apertando o botão do teclado Eu tô capaz de ligar Cadê a mãe desse menino? Ô fia, vem pegar esse menino aqui Ô meu Deus Esse negócio de ficar terminando Já passou uma semana inteira Era só uma briga passageira Viver sem paz Viver sem paz Quantos dias mais Viver sem paz Viver sem paz Eu se vai e volta Eu não aguento mais Eu faço tanto e você tanto faz Eu me escozei pra amor no enfraquecer Mas se terminava Será a última vez Tantas vezes fiz a mala Cansei Mas dá um adeus Pra nunca mais me ver Pra lembrar de mim de madrugada Vai sentir a cama mais gelada Quando eu saí Jogando a chave fora O meu coração não é piada Pra me ousar e rir da minha cara Não vou ser mais Sua cama provisória Esse vai e volta Eu não aguento mais Eu faço tanto e você tanto faz Eu me escozei pra amor no enfraquecer Mas se terminava Será a última vez Tantas vezes fiz a mala Cansei Mas dá um adeus Pra nunca mais me ver Pra lembrar de mim de madrugada Vai sentir a cama mais gelada Quando eu saí Quando eu saí Jogando a chave fora O meu coração não é piada Pra me ousar e rir da minha cara Não vou ser mais Sua cama provisória Essa é a maior seresta de todas Agradecer o carinho da galera da mesa 3 Que mandou um uísque Que mandou um uísque aqui pro palco Vocês, vocês são demais Ela branca e um projetor Um colorido Vai passando cenas de uma paixão Por um gasto Por um gasto mais de um milhão de beijos Por um gasto mais de um milhão de beijos Por um gasto mais de um milhão de beijos Por um gasto mais de um milhão de beijos Por um gasto mais de uma paixão Esse filme de definitivamente Passa em minha mente Todo dia Já foi envejada E é considerado Campeão de bilheteria Por onde passa ele arrasta Multidões Ensinando os corações Articênica do amor É por isso que ele já Foi censurado Criticado e aprovado até Porque nunca amou Esse filme é Baseado na vida real E conta histórias de um jovem casal Loucamente apaixonado Esse filme de amor Faz em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Sou campeão de bilheteria É uma séria estrada Não dá aventura Vou subir o nível um pouquinho, viu? Vamos subir um pouquinho o nível, vai Isso é séria, essa é de verdade A gente brinca com o negocinho de tancinha Mas nós de falar sério é o que fala O Moral de Irara Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que exige em mim Você partiu E me deixou E nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Aí o velho do violão Fica todo emocionado Tá emocionado não? Ô Djalma O velho do violão Tá dizendo que tá triste Porque o copo dele secou Djalma Como é que pode? Ó, pra minha boca Djalma Tá toda ressecada Gente, eu sou assim, viu? Aonde eu chego Eu posso amizade primeiro com o garçom Ele é o cara que tá festa pra mim Ei Hum, veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que exige em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Rasgo o chip no asfalto, menino Tudo bem Pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante Amigos Abraço e aperto de mãos Finalizo o nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta pra solidão Eu não peço pra você Em mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessa de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou o seu ombro amigo Mas não contigo o coração Mas isso é Uma séria escada Aí é covardia Essa daí é covardia Aí pegou bem na veia Que liga o coração no fígado Chefinho CD Com moral de irará E foco É minha vez agora Essa aventura Disse adeus Nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse adeus Eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Mas e toda no ar Você é o meu homem Não me deixa assim Não me deixa assim Eu vou ser escada Disse adeus Nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez De vez Dizse adeus Eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Gritando e implorando O ar de toda no ar Você é o meu homem Não me deixa assim Não Não me deixa assim Jamais um outro homem Jamais um outro homem Tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara Que aquele cara era Que aquele cara era Um amigo meu A você é o meu coração Por que você estou de joelho no chão Te imploro Amor não me deixa assim Não me deixa assim E o velho do violão capaz De quebrar as cordas Do violão Tanto sentimento Que esse homem Bota esse violão É uma aventura É uma série Estrada É de novo Dizse adeus Nem me deu um tempo Para explicar Que eu pude ver O brilho naquele olhar Que você iria me deixar De vez Dizse adeus Eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando O ar de toda no ar Você é o meu homem Não me deixa assim Não me deixa assim Jamais um outro homem Tomou seu lugar Por que você não deixa Eu te explicar Que aquele cara Era apenas um amigo meu A você é o dono Do meu coração Por você estou De joelhos no chão Te imploro O amor Não me deixa assim Jamais um outro homem Tomou seu lugar Por que você não deixa Eu te explicar Eu te explicar Que aquele cara Era um amigo meu Ah, você é o dono Do meu coração Por você estou De joelhos no chão De joelhos no chão Te imploro Eu tenho uma preso Eu tenho uma presa demais com essa música Já chorei demais com essa música Chorei não Que homem não chora Já suei pelos olhos Chefe de joelhos no chão Não fui capaz Não fui capaz De joelhos no chão De joelhos no chão Dois demais com essa música Na noite Invade o nosso quarto Trás do vento O meu grito de amor Essa música aí Que força um bocado de gente Os álcool escuros Pra não mostrar Que tá descendo a lágrima Eu mesmo choro por todos vocês Eu me dei demais Não fui capaz De tomar conta de mim Amei assim Olha, paixão Obrigado 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 Digo, meninas E certezas Do amor O louco Sonhador I was your dream Just all you even know Dói demais Podem mais, silêncio e o vazio frio do lençol Podem mais, na noite, invade o nosso quarto Trás do vento, o meu grito de amor Podem mais, silêncio e o vazio frio do lençol Podem mais, na noite, invade o nosso quarto Trás do vento, o meu grito de amor Mas isso é uma série estátua, barratura Quando a gente ama, vira escravo do amor É visto que não cura, é segredo, uma chave se quebrou Quando tá perto, é felicidade distante, sente dor Fazer despaz, tem duas fases, é um mistério Assim é o amor Quem nunca amou, não sabe entender Por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Solta a voz e canta comigo, vai Ele é rei, ele é cor Domina fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor Rio é fofo, assim é o amor Ele é rei, ele é cor Domina fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor Rio é fofo, assim é o amor Isso Isso Mas isso é Uma serestada Uma serestada Uma serestada Uma serestada Uma serestada Uma serestada de todas Uma serestada de todas Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Afemaria Toma Não há um porto seguro Um futuro também no ar Faz tanta diferença Quando ela dança Ela dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Que mais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Diga que ela não acredita Ela é bonita Que mais Diga que ela não acredita Ela é bonita É bonita Diga que ela não acredita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Essa machuca demais Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual E uma parecia com aquela roupa Parecia que faltava alguma coisa Dos braços do sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo, quem busca é essa rapaz? Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Gente, é pra joinha, mano Joinha, você tá mandando música pro seu ex, é? Não, minha filha, essas músicas pra você ouvir aqui mesmo Você buer, você pensar, refletir Na gala que você botou na cabeça daquele sapato O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Vem que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Vem que tá morrendo de saudade Tá gostoso, né pai? Tá gostoso, tô vendo Vem comigo Sua metade Simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder te falar De que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade tinha um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Teus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Todas que de mim não sai A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família 15 anos vaz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você e aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono E ser só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Ser só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou Uma nova canção Teus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Todas que de mim não sai A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos vaza agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você é onde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não pense Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Oh, Djalma Eu tô sem suporte, Djalma Eu preciso, eu preciso trabalhar, Djalma Cadê o álcool, Djalma? Isso é o da aventura A maior serência de todas Chefinho CDs O moral de irá Com os teus cabelos Com vermelho, girassol Morena, flor do desejo Até cheio em meus lençol Um girassol Com vermelho, girassol Morena, flor do desejo Até cheio em meus lençol Desço pra rua Sinto saudade Cata selvagem Eu sou o caçador Morena, flor do desejo Até cheio em meus lençol Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Eu sou o caçador Morena, flor do desejo Até cheio em meus lençol Hoje, que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecei-te afinal Torturando esse ser Que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero é paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Alguém me disse Que tu andas Que tu andas E tu andas Novamente Não me importa Que te vejam Que te vejam Eto Com a água Com mais Simples Simples Mais Com a água Com mais Mais É É É É Com mais Mais É É É É É mais 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 sempre 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 mais e aí 008 marその ch sempre 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 dihom Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.